Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver Esperado amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Tudo, 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 tudo Você já conhece tudo Tudo, 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 tudo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Tudo, 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 tudo 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 Um dia de cada vez Vou contar de um a dois a três